Diamantes são eternos. Estes agora, tornados um escândalo das Arábias e milícias, talvez sejam um caso para ele. Meu nome é Bond. James Bond. Diamantes incrustados em joias avaliadas em, no mínimo, 16,5 milhões de reais. Um conjunto com anel, colar e brincos e um relógio masculino. Joias encastoadas de diamantes da Chopper. Joalheria suíça, célebre entre bilionários e milionários a caminho de. Joias aprendidas no aeroporto de Guarulhos, a 26 de outubro de 2021. Ian Fleming, criador do clássico James Bond Enfrentando Criminosos, teria dificuldades para criar roteiro mais rocambolesco do que esse. Roteiro a ser escrito a partir de reportagens de Adriana Fernandes e André Borges, do jornal Estadão. Neste roteiro para James Bond, em outro lado do mundo, dois príncipes árabes de reinos vizinhos e aliados. Um, o príncipe Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita. Outro, o príncipe Bin Zayed. Bin Zayed, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e comandante supremo das Forças Armadas, até maio de 2022. A partir dali, também presidente dos Emirados Árabes Unidos e do fundo Mubadala Capital. Fundo investidor com 284 bilhões de dólares, ou 1 trilhão 470 bilhões de reais. Já na Arábia Saudita, Bin Salman, príncipe herdeiro, ministro da defesa e vice-primeiro-ministro. Chefe da Corte Real da Casa de Saúde, que em resumo é uma ditadura. Fortuna estimada da vasta família de Bin Salman, 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Esse príncipe Bin Salman foi acusado de mandar homens ligados a ele matarem um opositor. Em outubro de 2018, o jornalista Jamal Khashog, assassinado na Embaixada Saudita em Istambul. O príncipe Salman refuta essa acusação. Neste roteiro digno de James Bond, do lado de cada mundo, um agora ex-presidente. Peba, mas perigoso. Não só ele, Jair Messias Bolsonaro, no roteiro. Também sua mulher, Michele, e graduados militares. Perigoso, sim, o Messias. No varejo, porque cercado por amigos e próximos, acusados de assassinatos e outros crimes. Crimes, por exemplo, o faz-tudo Queiroz, investigado também por um assassinato. E o finado capitão Adriano, chefe de um escritório de assassinos. Sobre o escritório do crime no Rio de Janeiro, pesam acusações por 19 assassinatos. Adriano, condecorado pelos Bolsonaro e defendido na tribuna da Câmara dos Deputados pelo então deputado federal, Jair Messias Bolsonaro. Adriano, que teve a mãe e a ex-mulher empregadas por Flávio Bolsonaro, 01. Na vizinhança do Messias no Rio de Janeiro, Rony Lessa, um dos assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Neste roteiro das Arábias e milícias, ao fundo, mas não por último, os príncipes herdeiros ou sheiks, trilionários negócios de petróleo, etc. E, claro, os diamantes, as joias. Bolsonaro conversava com o príncipe ou sheik Bin Salman e alardeava ter conversado. Depois de uma visita à Arábia Saudita, 29 e 30 de 2019, Bolsonaro se declarou. Estou apaixonado pela Arábia Saudita. Durante essa viagem, manchetes. Fundo Soberano da Arábia Saudita anuncia investimentos de até 10 bilhões de dólares no Brasil. Bin Salman, o príncipe herdeiro, da Arábia Saudita. O que presenteou as joias, ora renegadas, pelos Bolsonaro. Os Emirados Unidos de Bin Zayed e a Arábia Saudita de Bin Salman são membros do Fundo Monetário Árabe. 11 de maio de 2020, Bolsonaro visita os Emirados Árabes Unidos e se encontra com Bin Zayed. Meio ano antes, 30 de novembro de 2021. O Fundo Mubidala, capital dos Emirados de Zayed, faz uma compra no Brasil. Compra a Landulfo Alves, refinaria da Bahia, que detinha 14% do mercado brasileiro. Compra pagando 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Segundo estimativas, a refinaria valia, no mínimo, o dobro, entre 3 e 4 bilhões de dólares. Avaliações feitas pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP. E pela Federação Única dos Petroleiros. A XP, inicialmente, avaliava esta refinaria em 3 bilhões e meio de dólares. O BTG avaliava a Landulfo Alves em 2,5 bilhões de dólares. Mas voltemos às joias, aos diamantes da Arábia Saudita. Mais graduado militar nesse areal bovediço, o almirante Bento Albuquerque, que se tornou ministro quando ainda estava na ativa na Marinha. Portanto, com apoio do alto comando da Marinha e das Forças Armadas. E do então ministro da Defesa, general Fernando Azevedo. 26 de outubro de 2021, o almirante ministro, ou vice-versa, desembarcou no aeroporto de Guarulhos. Voltando da cúpula Iniciativa Verde do Oriente Médio. Na mochila de um assessor, o tenente da Marinha, Marcos André Soeiro, uma escultura de mais ou menos 30 centímetros. Um cavalo dourado com patas quebradas. Dentro, o estojo com as joias, os diamantes trazidos para Michele. Essa a versão primeira do almirante ministro. Tenhamos em conta que um tenente jamais traria joias numa mochila sem conhecimento e autorização do almirante. Pergunte-se, quantas foram as aviagens e mochilas de militares nestes quatro anos de governo? Sobre o destino, a destinatária do milionário presente, a primeira informação foi dada pelo ministro almirante Bento Albuquerque, informação à Receita Federal. Qualquer bem superior a mil dólares deve ser declarado à receita na alfândega. Nada foi declarado como exige a lei. Depois questionado, na primeira de ao menos três versões que viria a dar, Albuquerque disse, isso era um presente, como era uma joia, não era para o presidente Bolsonaro. Né? Deveria ser para a primeira dama Michele Bolsonaro. Completou. E o relógio, disse ainda Albuquerque, deveria ser para o presidente. Em entrevista depois, o ministro almirante reafirmou, A partir dali, por oito vezes, o governo Bolsonaro tentou recuperar as joias. Não conseguiu porque, ao menos neste voo e desta vez, no meio do caminho estava a Receita Federal. Funcionários da Receita Federal, não o secretário. A primeira tentativa foi feita ainda no aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Por falta da declaração retidas as joias trazidas pelo tenente Soeiro, o ministro almirante foi chamado. Ele ainda estava no aeroporto. E, segundo o Estadão, tentou dar a famosa carteirada. Afinal, ministro almirante não é pouca coisa. E a Receita Federal deu ao ministro uma opção. Declarar que as joias eram um presente de um governo para o outro. O ministro almirante não topou e, ali, os diamantes começaram a se tornar uma gelada. Tentaram recuperar os diamantes via gabinete pessoal do presidente. Não conseguiram. Pressão oficial via Itamaraty, a 3 de novembro. Nada. No mesmo dia, ofício do ministério do almirante e ministro Albuquerque para a Receita Federal, que seguiu resistindo, manteve a apreensão em respeito à lei. A pressão voltaria nos estertores do mandato de Bolsonaro. A 28 de dezembro passado, a sexta tentativa. O próprio secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, oficiou a alfândega tentando liberar as joias. Afinal, os diamantes são eternos. A Receita resistiu. Mas o secretário da Receita ganhou uma bocona. No dia seguinte, 29 de dezembro último, foi nomeado Adido na França. Sempre haverá Paris, como bem disse Rick Blaine, a Ilsa Lund em Casablanca. Nesse mesmo dia, o último 29 de dezembro, Bolsonaro, o Messias, não se segurou. Enviou um ofício à Receita solicitando que as joias fossem despachadas para a presidência da República. Dos funcionários da Receita, a resposta, só se fosse pago o imposto devido. Imposto altíssimo porque é acrescida a multa pela não declaração. Não valeria a pena, quase empataria com o valor inicial das joias. No dia seguinte, Bolsonaro, o honesto, tentaria mais uma vez. O primeiro sargento da Marinha, Jaime Moreira da Silva, entrou no avião da FAB e voou até São Paulo. Solicitação do voo feita pelo tenente coronel Mauro Cid, chefe da ajudância de ordens do presidente da República. E filho do general Mauro César Lorena Cid, ex-colega de Bolsonaro, no curso de formação de oficiais. No governo, Cid Pai estava em Miami, na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, que remunera muito bem. Já Cid Filho, para se ter uma ideia do seu poder, pagava contas da família Bolsonaro com dinheiro público. Da mesma forma que financiava também atos antidemocráticos. Com o cartão corporativo da presidência da República, relatou o site Metrópolis. Mais ainda, nos intervalos dos debates presidenciais, o ajudante de ordens Cid entrava no palco para aconselhar o presidente da República. Neste final de semana, acuados Bolsonaro e Michele, mais do mesmo. Hipocrisia e cinismo. Em dezembro, quando deixavam o alvorada, Michele mandou secar o espelho d'água do palácio. Com isso, morreram as carpas, avaliadas em até 20 mil reais e doadas nos anos 80 pelo então imperador do Japão, Hiroito. Secaram a fonte para catar moedas atiradas pelos visitantes. Versão oficial sobre a rapinagem, para fazer doação à igreja de Michele. Agora, com 16,5 milhões em joias para explicar, Michele tentou aplicar no Instagram. Escreveu. Quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Imprensa vexatória. Madame, foi o ministro almirante quem deu a senha e te entregou a receita logo na largada. Se essa dádiva real, na real, é parte de uma trama muito maior, peça ao almirante e ao maridão para que se expliquem. O ministro almirante entregou na largada e depois se enrolou. Siro, tratores e caminhões de lixo do orçamento secreto Nogueira e figuras ainda menores estão fazendo malabarismos para tentar explicar o porquê das joias presenteadas pela realeza saudita. Bolsonaro, refugiado nos Estados Unidos e com a habitual cara de pau, sem explicar o inexplicável périplo de seu governo e suas ordens na caça das joias reais, disse Estou sendo crucificado ou acusado de um presente que não pedi nem recebi. Não existe qualquer ilegalidade da minha parte. Tá bom. Então tá. Se não existe, por que o seu governo não oficiou de saída ser um presente de governo para governo e fim de papo? Madame Michele e o Messias dizem e agem assim porque muito tem falhado. No judiciário, nas polícias e também na não perseverança de nós, do jornalismo. Algumas recordações. Por onde anda o caso dos cheques de R$ 89 mil do Queiroz para Michele? Que por isso mesmo, nos memes, já foi Micheque. Como foi Micheche no caso dos saques e cartões corporativos. E agora, diamantes ao léu, tornada Micheque. O próprio Queiroz faz tudo dos Bolsonaro e a profusão de rachadinhas, peculato em famílias? Onde andam? A fábrica de chocolates e dinheiro do Flávio 01. Sua mansão de inexplicáveis milhões em Brasília. A mansão da ex do Messias, Ana Cristina Valle, também em Brasília. Como está o caso? Os 51 imóveis do núcleo familiar comprados com dinheiro vivo. Quem, Ministério Público, Polícias, está investigando um a um as compras e vendas dos imóveis? O cliquismo, doença infanto-juvenil das big techs de tecnologia e comunicação, afeta e avança cada vez mais em certo jornalismo. Provocam saturação a ciclópica caça de escândalos e cliques, a ânsia dos governos na divulgação de suas boas notícias e a dos adversários nos ataques aos governos. Na busca desesperada, a qualquer custo, por audiência, fatos reais e mentiras se confundem. Quem é normal, não vive ou não está profissionalmente obrigado a esta volúpia e voragem, se cansa, desiste ou, no mínimo, dá um tempo até que seja arrebatado de novo. Quase sempre mais pela emoção do que pela razão. E os escândalos, por maiores que sejam, são enterrados, no máximo, em poucos dias. Fatos se devoram antropofagicamente em horas, se tanto em dias. A cornucópia de emoções, de impulsos atiçados pelo cliquismo, afasta, impede a reflexão. Mesmo se e quando, diante de milhões em joias diamantes, com os destinatários de prontuário e CEP já conhecidos. E nesta vertigem, está em cartaz, nestas horas, o incrível ministro das comunicações. Acusado de uso do orçamento secreto em fazendas da família, empregando parentes e sócio, voando na FAB em busca de seus cavalos. Um legítimo rebento do União Brasil, do Centrão, o Juscelino Filho, que fez e faz, digamos, certa confusão conceitual com o eslogan do Juscelino original. 50 anos em 5. Juscelino, por hora, fica com o ministério esvaziado. Juscelino é também Lira, presidente da Câmara, o que pode haver de pior. Na Câmara, a maioria dos votos está nesse esgoto. Escândalos como esse das Arábias e milícias e seus diamantes, ou o que fosse nesse universo do petróleo, desde sempre foi algo absolutamente previsível. O pré-sal do Brasil teria reservas de, no mínimo, 70 bilhões de barris de petróleo. Pode ter até 80 bilhões de barris, segundo a estimativa de quem é muito do ramo. Isso, a preços do momento, significa uns 8 trilhões e 800 bilhões de dólares, ou algo como 20 trilhões e 400 bilhões de reais. 20 trilhões e 400 bilhões de reais equivalem a uns 5 PIBs do Brasil. Por algo que vale 8 trilhões e 800 bilhões de dólares, Estados Unidos, Inglaterra, as chamadas grandes potências, fariam e farão qualquer coisa. Inesperado foi, é, numa mochila de militares, presente de milhões em diamantes. Diamantes, ora, órfãos, sem o pai e também sem a mãe. Diamantes renegados por quem vorazmente os caçou por oito meses e torturante um ano e dois meses. Aí sim, fomos surpreendidos. Aí sim, fomos surpreendidos. Legenda Adriana Zanotto